Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e esse é o segundo episódio da segunda websérie aqui no canal. Se você não assistiu a primeira websérie que foi de tendências em inverno de 2018, eu vou deixá-la linkada aqui em cima. Brother, assistindo essa websérie, a primeira, você vai ficar por dentro de tudo que está rolando agora no inverno de 2018. Mas essa segunda websérie é sobre calças masculinas, então se você tem dúvidas aí de como usar algumas calças ou você quer conhecer outros estilos de calça, fica por dentro dessa websérie. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e aí você já ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E você, né, que é inscrito já, antigo aqui no canal, ativa o sininho que aí o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. Já é o seguinte, esse segundo episódio a gente vai bater um papo sobre será que pega a calça cargo? Na verdade, esse não é nem um será que pega, é um será que volta, porque a calça cargo ela já foi muito usada e eu já tive calça cargo. Vamos lá, se você não sabe o que é calça cargo, é o seguinte. Calça cargo são essas calças que tem esses bolsos volumosos aí na lateral, assim, geralmente na altura do joelho. Tem algumas que tem esse bolso volumoso também na parte de trás, mas a maior característica, né, da calça cargo é o bolso lateral. Então isso aí é o que caracteriza a calça cargo e aí ela pode ser esse modelo que é mais largo, já foi muito usado e agora eu tenho visto esse modelo mais justo. Eu não sei se antigamente existia esse modelo de calça cargo mais justa, eu não me recordo, mas, enfim, pode ser que tinha tido. Mas hoje em dia eu tenho visto esse modelo mais slim, eu tenho visto até várias lojas que tem essa calça cargo agora nessa coleção de inverno. Se eu não me engano, essa que é mais slim, sabe, essa slim fit ou a skinny, enfim, que é essa mais justa aí com bolso lateral. Se eu não me engano, se eu não me engano não, tenho certeza, na Forever tem vários desses modelos de calça por lá. Tem também outras lojas com essa calça agora na coleção de inverno. Eu ia até passar lá na Forever pra vestir algumas, ver o preço pra falar aqui no vídeo, mas acabou ficando muito corrido. E aí é o seguinte, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo de onde encontrar e aí eu vou vasculhar tudo aí pra ver os lugares que tem essa calça cargo e posso fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje a gente vai bater um papo aqui, será que ela pega, será que ela volta? Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa calça cargo. Eu confesso que eu curto essa que é mais justa, sabe, tem uma pegada um pouco mais militar e tal. Acho que fica muito legal, curto essa pegada da calça cargo mais justa com bota. Eu acho que fica bem interessante, as referências que eu tenho visto por aí, sabe, fica um estilo bem urbano. Eu me amarro nesse estilo urbano. E aí fica uma pegada legal. Curto, tem, assim, na verdade, a calça cargo, largona, eu não curto, não curto mesmo. Hoje eu não curto, né, porque moda é o que eu digo aqui no canal. Nunca diga nunca, é uma parada que às vezes a gente diz que não rola, não vai pegar, ou uma parada que a gente acha muito esquisita. De tanto ver com o tempo a gente vai se acostumando e aí quando a gente vê, a gente tá usando. As pochetes que diga, né, quanta gente tacou pedra na pochete e tem uma galera usando pochete por aí. E aí a calça cargo, né, acho que tá no mesmo caminho. Tem a galera que curte, na verdade, tem pouquíssima gente que eu conheço que curte, a maioria da galera não curte. Mas me diz aqui, o que você acha? Você prefere a largona ou você prefere essa mais justa? Você curte a calça cargo com bota também? Eu tenho visto essas calças cargo meio misturado com calça bike. Você não sabe que a calça biker é essa calça com essas estrias, sabe? Eu tenho visto algumas calças cargo com essas estrias. Tenho visto também algumas calças cargo com uma pegada jogger, que já é com aquele elástico na barra. Se você não sabe, né, o que é calça jogger, eu vou deixar aqui, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre isso. E aí eu tenho achado bem interessante essa calça cargo com essa pegada, com esse elástico, né, da jogger com bota. Tenho achado um visual bem legal, um estilo bem interessante. E aí eu acho que, não sei se pega, não sei se não pega, eu fico meio na dúvida. Mas eu acho que se pegar vai ser no inverno do ano que vem, porque agora, né, na primavera, assim, nesse inverno já não pega. Na primavera e no verão, eu acredito que também não vai pegar. Mas no inverno do ano que vem, no outono, eu acredito que essas calças cargo aí vão chegar com força. Me diz aqui nos comentários o que que tu acha. Você acha que essa calça cargo vai pegar agora ou não? Você acha que vai pegar o ano que vem? Enfim, me diz aqui qual é a tua opinião. E é o seguinte, se você curte esse tipo de conteúdo aqui do canal, cara, curte o vídeo, deixa um comentário, que aí você vai me ajudar a fazer esse vídeo ficar mais relevante. Tem uma galera que chega aqui nos comentários e fala, caraca, esse canal merecia mais inscritos e tal. Eu fico muito feliz, cara, vocês não tem noção de como eu fico feliz lendo esse tipo de comentário. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês pra curtir, comentar, compartilhar aqui os vídeos do canal. Beleza? Se você é novo por aqui e você ainda não ouviu falar do De Boa Clube, cara, esse é o único canal, pelo menos que eu conheço aqui no YouTube, que tem um clube de vantagens pra galera aqui, mas é só pra nada. Você que acompanha, você que tá sempre aqui junto, cara, tem um link aqui na descrição do vídeo, vai lá e clica. O De Boa Clube é de graça. E o que que acontece? Lá tem várias vantagens, tem sorteios, tem promoções. Não... E é o seguinte, cara, eu vou ser um pouco repetitivo, porque esse é o terceiro vídeo que eu tô falando sobre o De Boa Clube. Cara, eu conversei com a galera e eu falei, eu não quero só promoção, não quero só cupom de desconto. Eu quero poder dar de presente pra galera algumas paradas. Então, é dar de presente mesmo. A galera que faz parte do De Boa Clube, a gente pegar, fazer um sorteio ou fazer alguma parada, mas a gente mandar pra casa deles algum presente. Então, se você tá afim de receber não só cupom de desconto ou algumas ofertas, mas se quiser também receber alguns presentes, cara, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, clica no link e preenche lá e aí você vai fazer parte do De Boa Clube. Lembrando que é de graça. Se você ainda não me segue lá no Instagram, cara, me segue lá no Instagram. Tô sempre falando desse tipo de conteúdo de moda masculina por lá também. Então, se você curte esse conteúdo, você vai curtir e me seguir lá também. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!